Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os holandeses não vieram da Holanda para o Rio Grande. Os holandeses, eles estavam em Pernambuco, na verdade, e de Pernambuco é que eles vão ter o interesse de virem para cá. Então você deve lembrar que o contexto internacional que explica a presença holandesa no Nordeste Brasileiro é, mais uma vez, o contexto da União Ibérica. E aí por que você vai lembrar dessa invasão holandesa ao Brasil? Primeiramente, eu gostaria que você pensasse numa coisa bem simples. Olha como história tem tudo a ver com a vida. Sim, vamos fazer uma analogia bem simples. Olha, a União Ibérica funcionou como uma espécie de casamento entre Espanha e Portugal. E a Espanha, por sua vez, ela tinha uma relação de inimizado com a Holanda, tinha tido muitos problemas, conflitos com a Holanda. E Portugal, você vai lembrar lá da história do Brasil, que tinha na Holanda o seu principal parceiro na economia açucareira. Pois bem, a Espanha, ela tinha essa rixa, essa raiva da Holanda. E ela agora controlava Portugal. Aí imagina a situação. União Ibérica. Era como se fosse uma espécie de casamento entre Portugal e Espanha. O que a Espanha faz? Ela vai ocupar o lugar da mulher. E o que a mulher faz, pessoal, quando você casa? Ela tenta lhe afastar das más companhias, não é verdade? Então, olha, a Espanha não vai querer que Portugal tenha nenhum tipo de relação com a Holanda. Só que tem um detalhe. A Holanda tinha investido muito dinheiro no Brasil. A Holanda tinha investido particularmente em Pernambuco, porque a Holanda, ela emprestava dinheiro aos senhores de engenho. E aí, o que é que você acha que vai acontecer? A Holanda vai aceitar simplesmente esse embargo imposto pelos espanhóis? A sua presença aqui no Brasil? Não. A Holanda decide invadir o Brasil. E você vai lembrar que ela vai invadir, vai tentar tomar a Bahia em 1624 e não consegue obter êxito. Mas em 1630, a presença holandesa em Pernambuco é muito forte. E desta vez, eles vão dominar a região, vão passar mais de 20 anos. E é dentro desse contexto da presença holandesa em Pernambuco que os holandeses vêm para o Rio Grande do Norte. E aí, uma questão que é importante até a gente lembrar, poderia vir numa prova de vestibular, por que a presença holandesa lá em Pernambuco, ela gerou crescimento, inclusive do ponto de vista cultural, crescimento econômico, e aqui no Rio Grande do Norte a presença holandesa é marcada por massacres e destruições. O que explicaria isso, e na verdade o que pode explicar isso, sem dúvida alguma, é a presença de Maurício de Nassau à frente da Companhia das Índias Ocidentais. E isso é bom lembrar que Maurício de Nassau era um homem à frente do seu tempo, um homem do Renascimento. Portanto, Maurício de Nassau, em Pernambuco, ele não vai seguir a lógica da época, que seria exatamente o quê? Brigar por causa da religião. Lembre que a Europa era assolada na época por uma briga entre católicos e protestantes, decorrente, inclusive, da contrarreforma. Mas Maurício de Nassau, ele sabia que se fosse para brigar por religião, ele não iria conseguir produzir nada. Então, o grande marco da presença de Nassau em Pernambuco é a sua tolerância religiosa e também a sua política de conciliação, que ele vai fazer junto com os interesses dos holandeses, dos portugueses e dos próprios senhores de engenho. Ele consegue renegociar as dívidas destes. Agora, no Rio Grande do Norte a situação é diferente. Mas para que a gente entenda a questão da presença holandesa no Rio Grande do Norte, o que é que nós temos que lembrar? Que os interesses que os holandeses tinham no Rio Grande do Norte eram os seguintes. Acompanhe aí em casa. Aqui havia uma ideia de que eles poderiam ter um ponto estratégico. Lembre, pessoal, a posição geográfica do Rio Grande do Norte, que foi tão importante na Segunda Guerra Mundial, que fez da cidade do Natal, porque na época ainda não havia estado de Parnamirim, Parnamirim era a base, ficava conhecida como Trampolim da Vitória. Essa importância estratégica também já havia na época colonial. Então, os holandeses sabiam que, aqui no Fortus Ex-Marcos, pela questão da posição avançada, de estar próximo da África, seria fundamental que eles dominassem essa região. Então, um dos pontos da presença holandesa aqui, que atrai os holandeses, sem dúvida alguma, era a ideia do ponto estratégico. E uma outra ideia também era exatamente que aqui poderia se consolidar a presença holandesa. Claro que daqui eles iriam fazer uma base de apoio a fim de poder conquistar outras áreas, como Ceará, o próprio Maranhão. Agora, não podemos esquecer que o Rio Grande do Norte, nessa época, ele tinha um produto que interessava muito aos holandeses, que era o nosso gado. O rebanho bovino aqui era muito grande, muito forte, e esse gado, ele interessava aos holandeses, porque serviria para o abastecimento de suas tropas. Então, aqui nós temos as razões básicas que fizeram com que os holandeses vieram para cá. Aí você, lá na história do Brasil, vai lembrar que os holandeses tiveram uma vinda, tanto para o Rio Grande do Norte, como também para a Paraíba, ajudada pelo Calabar, que durante muito tempo foi chamado de traidor. Isso depois foi revisto, uma vez que o Brasil não era uma nação independente. E, evidentemente, que a presença holandesa vai ser mais forte aqui após a queda do Arraial do Bom Jesus, que era uma espécie de resistência que havia à presença holandesa em Pernambuco. Destaquemos também a questão da importante aliança que os holandeses fizeram com os janduís, uma tribo que vivia no interior. E aí você lembra que, normalmente, nas questões de história do Rio Grande do Norte, os índios que viviam no interior você chama genericamente de tapuias. Então, quem se aliou aos holandeses foram exatamente esses tapuias. Vamos perceber a questão de alguns aspectos gerais do domínio holandês no Rio Grande. Primeiro, quando eles dominaram o Forte dos Ex-Magos, daí a gente tem até o primeiro herói português, aqui no Rio Grande do Norte, o comandante do forte, se chamava Péro de Gouveia, que, inclusive, é homenageado àquela rua que passa ali em frente à rodoviária, é a Avenida Capitão Moura Gouveia, se refere exatamente ao comandante do forte, que acabou sendo vítima da dominação holandesa e que, quando os holandeses dominaram o mesmo, ele acabou tendo o nome mudado. O Forte dos Ex-Magos passou a se chamar Castelo de Keulen, e isso em função do comandante holandês se chamar Matthias von Keulen. E a própria cidade do Natal, diante da presença holandesa, passou a se chamar Nova Amsterdã. A presença holandesa no Rio Grande do Norte, ela não é, digamos assim, muito produtiva, ela não traz muita, muita, digamos assim, construção, pelo contrário, ela traz muita destruição. Ah, professor, mas eu vi, tem alguns pesquisadores na UFRN discutindo um pouco que os holandeses realmente, eles não trouxeram só isso, eles têm muita coisa para mostrar. Pois bem, mas isso é uma coisa que ainda está sendo trabalhada, sendo discutida. A visão oficial é que a gente tem que lembrar e que o programa da Universidade Federal cobra é que você lembre que a presença holandesa aqui é marcada, sim, por intolerância religiosa, por massacres, destruições. Mas, chamo a atenção de vocês que quando os holandeses vieram para cá, eles destruíram os sinos das igrejas, destruíram, né, quebraram imagens. Por que eles fizeram isso? Aí você vai lembrar que os holandeses eram calvinistas, eles eram protestantes. E uma das marcas, era exatamente, uma das marcas do protestantismo, na época, era exatamente a não aceitação da imagem, a questão de não valorização dos ícones. e nós vamos ter essas práticas aqui no Rio Grande. Agora, com relação aos massacres, especificamente, Cunhaú, Uruaçu, Ferreiro Torto, permanece ainda uma espécie de polêmica com relação ao real motivo que teria levado a esses massacres. Mas, vamos lembrar que esses massacres, Uruaçu, Cunhaú e Ferreiro Torto, eles acabaram tendo uma atribuição, né, por parte da igreja, sobretudo Cunhaú e Uruaçu, como tendo tido uma forte motivação religiosa. A igreja destaca, né, que não houve resistência à grande matança que se deu dentro dessas capelas. Agora, claro, nós devemos lembrar também que era comum, até então, as pessoas, ao se dirigirem à igreja ou à capela, deixarem as armas do lado de fora. Então, o que é que acontecia? Não havia, realmente, condições, no momento em que Jacó Rabi penetra o interior da igreja e fecha portas e janelas, não havia condições dos católicos que estavam lá se defenderem. Mas, polêmicas à parte, deixando um tanto de lado o aspecto religioso, é importante lembrarmos que esses massacres aconteceram e depois de um tempo, Jacó Rabi, ele foi morto a mando dos holandeses. Isso aí fica até no ar. Por que os holandeses teriam mando matar Jacó Rabi? Porque eles não concordavam com o que ele fez ou porque aquilo seria uma forma de dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso. Então, fica aí a ideia de que o massacre de Cunhaú e de Uruaçu, ele, na verdade, pode ser visto como tendo, sim, conotação religiosa. É importante que a gente entenda também um pouco disso. É importante que a gente destaque também o papel de Jacó Rabi como sendo o líder. E quem foi Jacó Rabi? Jacó Rabi era um judeu, um alemão judeu que trabalhava para os holandeses que conseguiu, convivendo com o Janduís, com os tapuís como um todo, exercer uma certa liderança. Ele conquistou a confiança desses índios e aí, exercendo essa liderança, ele acabou favorecendo a aliança desses índios com os holandeses. E aí, nós devemos lembrar também que a insurreição pernambucana, ela tem também uma importante força nisso tudo. Por quê? Porque a partir do momento que os holandeses, eles sofrem baixas, eles têm perdas em Pernambuco, aqui no Rio Grande, eles já sabiam que teriam que voltar para a Holanda. Então, fica a ideia, já que temos que voltar, vamos destruir, não vamos deixar riqueza para o inimigo. E é até bom lembrar que vai haver a destruição de documentos históricos, de fontes importantes, tanto que há uma certa dificuldade de se obter algumas provas, exatamente porque os holandeses, eles acabaram destruindo documentos de muito valor histórico, de muito valor, com relação à presença holandesa. Lembrando que aqui no Rio Grande do Norte vamos ter basicamente os índios do litoral sendo chamados de potiguares, na verdade, essa ideia, essa palavra vem do termo original potiguara, e que posteriormente a gente acabaria também conhecendo os índios do litoral como os tupis. E no interior, teríamos a denominação genérica de tapuias. Então, o que seria isso? Seria uma generalização. Como você pode perceber que existem em alguns lugares do mundo, por exemplo, você pega, por exemplo, os árabes. Na verdade, os árabes são diversos povos, mas há o quê? Uma generalização. E aqui no Brasil, os índios tapuias seriam os do interior, mais precisamente no Rio Grande do Norte, é assim que a gente vai ter essa ideia, e no litoral você teria os potiguares ou tupis. Então, tupis, deاي e do sul, tupis. Tupis,